Saudações, alimentariano. Então agora a gente vai resolver o exercício 3 da apostila. O exercício diz o seguinte, no instante t0 igual a 0, opa, ele já fala aqui que o tempo inicial é igual a 0, beleza? 0 segundos, tá? Um automóvel a 20 metros por segundo passa a frear com aceleração escalar constante igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então a velocidade dele é de 20 metros por segundo, show, já está no valor certo, não preciso converter. Passa a frear, ele está falando, frear com aceleração de menos 2, então você tem aqui uma aceleração negativa de menos 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Lembra que eu falei para vocês, aceleração negativa o carro está freando. E aí o que ele pede para a gente? Letra A, a função horária de sua velocidade escalar. E aí como é que era a função horária? Vamos lembrar aqui, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, show? Então ele já deu os valores para a gente, basta a gente substituí-los, né? Aqui no caso vai ser velocidade inicial, tá bom? Então a velocidade inicial é de 20, tá? E aí como é que isso vai ficar para a gente? A velocidade final vai ser igual a velocidade inicial que é 20, certo? Mais a aceleração que é menos 2, opa, então aqui vai ficar negativo, tá? Aqui vai ficar negativo, 2 vezes o T, certo? Então essa aqui é a resposta da nossa questão 3, letra A. Show? Beleza. E na questão da letra B? A letra B diz o seguinte, ó. O instante em que sua velocidade escalar é nula, ora, quando a velocidade for nula, ele quer saber quanto tempo vai levar, em que momento, em que tempo a velocidade vai ser nula, visto que ele está freando, certo? Então, ó, como é que a gente resolve isso? Se a nossa equação é essa daqui, certo? 20 menos 2T, o tempo nulo, então a gente vai ter aqui, ó, a velocidade vai ser zero, certo? Em que tempo, ó? Então a gente repete, ó, 20 menos 2T, certo? Aí o 20 positivo vai para o outro lado negativo, vai ficar menos 20T, perdão, menos 20, isso é igual a menos 2T, tá? E aí o menos 2, que está multiplicando, passa dividindo, né? Então vai ficar menos 20, dividido por menos 2, isso vai ser igual a T. Então quanto tempo vai levar para ele parar totalmente? Menos 20 sobre 2, menos com menos dá mais, então isso aqui vai dar 10 segundos. Show, pessoal? Tranquilidade? Mole, mole, né? Molezinha. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Grande abraço, vamos para a próxima. Tchau. Tchau.